Música Boa noite pessoal, meu nome é Natália Neumann, eu sou aluno de Engenharia de Energia da UFR do setor Palotina. Boa noite pessoal, eu sou o Vilmar, eu também sou aluno de Engenharia de Energia da UFR do setor Palotina, e esse é o nosso papo energético, a live semanal, em que a gente está sempre tratando sobre temas relacionados à engenharia, mercados, tecnologias, sempre voltadas para a nossa área, que é a área de Engenharia de Energia. Hoje, nossa convidada é a professora Luciane Canha, e além dela, nós também temos a participação especial do Esplano de Amasco, que é um projeto muito bacana, e a representante desse projeto hoje é Bibiana Ferraz, e eu vou falar um pouquinho sobre ela e sobre o projeto. Boa noite, Bibiana. Boa noite Natália, boa noite Vilmar, boa noite professora Luciane, é um prazer estar aqui com o Papo Energético, eu me chamo Bibiana Ferraz, sou pesquisadora de pós-doutorado do GEMASP URGS, e ao invés de eu ficar falando sobre o que é o projeto, ou quem sou eu, acho que é melhor a gente rodar um vídeo rápido aí, para vocês terem uma dimensão do que é o projeto, e o que o grupo trabalha. Explana GEMASP Explana GEMASP Explana GEMASP Explana GEMASP Explana GEMASP Explana GEMASP A CIDADE NO BRASIL 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 POTÊNCIAS A CIDADE NO BRASIL 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 Eu diria que a gente tem também muitas oportunidades, porque nós estamos formando aqui gestores que vão atuar em diversos setores, empresas, órgãos públicos, serão tomadores da decisão, serão pessoas que vão decidir por um leilão de energia. Então, a gente sabe do exemplo clássico lá do Amapá, então assim, quanto maior o mix de energia que nós tivermos de fontes produzindo, quanto mais inserirmos aí geração limpa nesse sistema, menor é o uso da geração, menor é o uso das fontes não renováveis, que são importantes, que têm a sua importância estratégica aí no nosso planeta. E os leilões, eles têm que refletir isso, né, quando vão lançar aí as chamadas, seja para a lisa de transmissão, para a construção de novos empreendimentos de geração. E quem é que toma essa decisão? São os gestores públicos, formados por nós, né, que tem que ter essa visão aí ampla. Então, não basta você só ensinar lá a transmissão da energia elétrica, tem que ensinar a transmissão com menos perdas, que isso tem que estar associado a fontes de geração, então às vezes lança a linha e o sistema de geração não está completo, então criou, construiu a usina e a linha ainda não está, quer dizer, existe uma conexão com essas coisas aí, e parece até estranho o que eu estou falando, mas isso existe muito, né, de você ter um sistema de geração e não ter a linha de transmissão ou de distribuição aí, a rede, né, compatível com aquele sistema, porque houve um descompasso aí no planejamento. Então, é super importante, assim, eu acho que em todos os setores, né, e os rumos que eu digo são esses, né, são meio acadêmico, empresas, setor público, cada um com a sua linha, né. A academia é importantíssima questão da pesquisa, formação de profissionais que tenham essa consciência, né, independentemente da área em que vão atuar, né, a consciência do uso adequado da energia, né, de preservarmos aí o ambiente, o meio ambiente, termos um mundo para os nossos filhos possível, né, isso é muito importante e a academia tem essa função. Antes de a gente partir para o próximo tópico da nossa lista, eu acho interessante a gente fazer essa pergunta aqui do Santiago Soares, ele fala o seguinte, boa noite, ele é de Bagé, do Grande do Sul, da Unipampa. Por que ainda a resistência sobre o curso de engenharia de energia e aceitação no mercado, bem como editais de concursos públicos? Eu vou responder, né, vamos ver se eu consigo atender aí a pergunta. Veja que o curso, né, de engenharia de energia, é, talvez para quem tenha 18, 20 anos, enfim, acha que é um curso muito antigo, né, mas é, eu diria que é relativamente novo, porque foi em 2003 que surgiu, né, na UERBS, aqui no Rio Grande do Sul, o primeiro curso de engenharia de energia, né, e três anos depois, a própria Unipampa, né, da onde o Santiago aí está fazendo a pergunta, né, criou o curso. Então, nós temos aí 18 anos, mais ou menos, né, desde a criação do primeiro até ali 2010, quando realmente houve uma explosão maior e mais cursos surgiram, na própria UERBS, enfim. Então, esse, esse, essa criação dessa cultura da importância de um curso de engenharia de energia, né, que não está visando apenas a geração renovável, está visando uma, uma, uma transformação completa, né, de todos os setores que envolvem o uso da energia, né, então, eu acredito que o nosso papel até de cada vez mais é buscar passar para os alunos, para a sociedade, apresentar projetos que mostrem resultado em relação à energia, em todos os níveis, né, desde geração, transmissão, distribuição, fontes, eficiência energética, a mobilidade, armazenamento, tudo que envolve isso, né, faz com que a sociedade tenha essa consciência e, consequentemente, os gestores, como eu disse, que estão sendo formados por nós, né, são as pessoas que vão, vão auxiliar, né, na criação desses editais, né, e isso passa, inclusive, pela parte jurídica, né, mostrarmos a importância do setor energético para as pessoas que estão legislando, né, para que outras leis também surjam, para que se façam editais mais completos e que contemplem esse, esse profissional, né, então, eu acho que é uma questão de, de cultural, da gente mudando essa visão, acho que a sociedade está se preparando para isso e caminhando, para isso, e já, já avançamos bastante, mas ainda precisamos avançar mais. Muito obrigada, professora. Antes de continuar com as perguntas, eu queria só fazer um agradecimento aos nossos parceiros, que é a Associação Brasileira de Microredes, a BMR, aqui, o EnerGC, e também agradecer ao LabMatter, que eu estou utilizando hoje aqui, o laboratório não é FBS, é devolutivo. Bom, professora, você acha que o setor energético é promissor aqui no Brasil? Quais as áreas você poderia citar? Eu acho que o setor é extremamente promissor, né, eu sou uma pessoa muito apaixonada pela, pelo setor de energia, né, fortemente energia elétrica, que é o setor que eu trabalho, né, mas se a gente for olhar, né, o Brasil é um país altamente promissor, né, para todos nós aqui, nós produzimos 80% aí da energia nossa produzida, energia elétrica, ela vem de fontes limpas, então existe um papel importante do Brasil em relação ao mundo, em relação à sustentabilidade, em relação aos exemplos que devem ser dados, as pessoas que devem ser formadas, os profissionais que têm essa consciência, em todas as áreas, né, a matriz energética brasileira como um todo, né, incluindo os derivados de petróleo, toda a cadeia aí, né, nós temos 46%, mais ou menos, dessa matriz é limpa, então também nós temos um desafio de aumentarmos aí a participação de fontes renováveis na matriz energética como um todo, né, incluindo, assim, uma visão para a mobilidade elétrica, né, o petróleo, ele tem, o uso de derivados de petróleo tem uma participação muito significativa aí nessa, nessa cadeia não renovável aí da nossa matriz, então existe aí um campo muito forte no Brasil para mantermos e para ampliarmos, né, Bom, as áreas que eu acho, né, as áreas de energias renováveis, obviamente, né, são as áreas aí que a gente tem um grande campo de crescimento, né, e ao mesmo tempo um campo de planejamento do uso dessas energias, né, de um planejamento energético. Então, vejam, energia solar nós produzimos hoje em torno de 2% só da nossa energia elétrica produzida como energia solar. A gente sabe que está crescendo muito, mas pode crescer muito mais, o Brasil é um país riquíssimo em quantidade, né, de radiação solar que chega e a qualidade também dessa radiação, né, então a gente tem condições aí de ampliar muito, eólica em torno de 10% é a nossa produção com eólico, então a gente pode ampliar mais isso. Biomassa, a nossa participação com biomassa fica também em torno de 8%, 9%, né, usar mais a biomassa, aproveitar aí os resíduos sólidos urbanos, produção de energia a partir de lixo, né, eu acho, assim, fundamental, isso entra em diversas cadeias, né, engenharia ambiental, a parte de saúde pública, assim, espaço que você está usando lá para armazenar aquele lixo, então tem uma parte, tecnologia, né, inovação para essas usinas, que podem inclusive queimar esse lixo, não é, as térmicas têm uma eficiência muito boa, mas você tem que ter filtros, você tem que ter sistemas altamente eficientes, e tudo isso envolve um planejamento, né, então a gente tem, assim, no âmbito internacional também, eu acho, né, vocês me perguntaram ali, né, quais as oportunidades, né, que nós teríamos aí em outros países, então eu diria assim, o Brasil a gente tem esse papel aí fundamental, o Brasil talvez seja aquela frase que eu ouço desde pequeno, um gigante que não acordou, né, está na hora de, né, de botar um despertador, tocando no ouvido desse gigante, porque, pelo amor de Deus, a gente tem tudo, né, e a gente tem o papel relevante no mundo como exemplo. E os demais países aí que eu vejo, né, em termos de oportunidades, assim, profissionais para isso, né, enxergo os Estados Unidos, né, que tem altos e baixos em relação à sua política, né, mas foi um país aí que lá em 2016 assinou o Acordo de Paris, né, saiu em 2017, quando entrou o presidente Donald Trump, e agora, na entrada novamente, né, foi emblemático aquela assinatura do presidente Joe Biden, né, colocando os Estados Unidos novamente no Acordo de Paris. Então, eles têm um plano energético fantástico, essa gestão. Até 2050, toda a frota deles, de veículos, vai ser elétrico, né, é um país que está avançando agora muito, indo, digamos assim, num caminho positivo que o mundo espera, né. Existem ali os 17 desafios, né, de desenvolvimento, né, da ONU, e ali tem uma participação muito forte da questão energética. Então, existem, assim, muitas possibilidades aí para esse caminho, né. Alemanha, Reino Unido, né, são países que estão investindo muito forte nessa questão, né. A Alemanha é líder aí. A Europa como um todo, mas eu destacaria, né, Alemanha, Reino Unido, Espanha, a própria China, né, tendo um crescimento muito grande, tendo também um papel fundamental aí no mundo, né, como detentor aí de grande parte desse comércio todo, desse mercado de produtos. Então, são países que vão buscar, certamente, né, profissionais para tocarem aí essa área. Bom, professora, agora a gente tem mais uma pergunta aqui do público, a pergunta é do Leonardo Nogueira. As termoelétricas são estratégicas para o país por conta da segurança energética delas. É necessária uma transição para termoelétricas mais sustentáveis? Com certeza. Se nós formos olhar o norte do Brasil, usa a geração diesel, né. Nós temos hoje como backup nosso nos hospitais e aí em Porto Alegre, vocês têm, quem está em Porto Alegre, né, provavelmente Curitiba também, seja isso, né, uso do gás natural. Mas aqui em Santa Maria, por exemplo, que não temos o gás natural, é geração diesel aí, né. E considerando, assim, geração de maior porte, ligada aí ao sistema para dar esse suporte, cada vez mais nós precisamos de sistemas de cogeração, né, sistemas que sejam mais eficientes, que aproveitem o máximo possível desse calor aí desperdiçado nessa produção de energia, né, de energia como um todo, aproveitamento aí desses sistemas que usem biomassa, que usem biodiesel, né, máquinas eficientes para isso, para reduzir o máximo possível da participação de fontes não renováveis. Isso é muito importante. Muito obrigado, prof. Agora a gente vai passar para o próximo tópico da live, que é falar um pouco sobre o panorama da engenharia de energia como um todo, né, a gente está com a presença da UNE aqui, a União das Engenharias de Energia, né, temos vários estudantes de engenharia de energia aqui do Brasil inteiro, então a professora poderia falar um pouco sobre qual o índice de empregabilidade ou colocação profissional dos engenheiros de energia? Tem uma pesquisada nisso, né, como vocês me perguntaram, né, porque eu atuo com engenharia elétrica, e eu fui procurada em engenharia de energia, e é complicado tu achar essas informações aí, né. Então, assim, engenharia como um todo, os engenheiros como um todo, em geral, acabam se colocando no mercado. Então, em torno de 93% a 95% desses profissionais, eles são absorvidos no mercado. Claro, a gente tem que fazer uma ressalva que isso depende muito da situação econômica, até política, em que o país se encontra em determinados períodos, mas, numa média, você tem essa absorção desses profissionais. A engenharia de energia, o que eu olhei, ela pode ser um pouco menos do que esses 95%, mas, em geral, esses profissionais, eles são, eles encontram sua colocação. Só que, por serem profissionais da área de engenharia, muitas vezes estão deslocados do seu, da sua função mater, aí, né, que é atuarem como engenheiros, né. A gente tem essa facilidade de gestão, de raciocínio lógico, né, de solução de problemas em diferentes níveis, então, muitas vezes, esse profissional, ele está diluído em algumas, alguma posição de gestão e que não entra nessas estatísticas. Mas, em geral, a engenharia, ela está tendo, tem uma boa, uma boa condição, em termos de empregabilidade. Tem outros países, aí, que tem, necessitam, né, buscam engenheiros, né, chamam engenheiros, a gente sabe que a Alemanha faz isso, o Reino Unido, a gente sabe que a gente, em determinadas situações, nós exportamos engenheiros, quando esse mercado está desaquecido. A gente não pode falar agora em período da pandemia, tem algumas oscilações aí, mas eu vejo como positivo, inclusive o período de pandemia, que eu acredito que a gente ainda vai falar disso mais adiante, né. Exatamente essa a próxima pergunta, então, como que fica esse mercado de atuação do engenheiro de energia, ou como a professora está falando, do engenheiro em geral, né, que é absorvido pelo mercado, em relação à pandemia, houve mais oportunidades, ou o mercado se contraiu mesmo, para os engenheiros? Me oportuniza até eu retomar, né, a pergunta anterior que a Natália tinha feito, acho que eu fui pulando aí etapas nas minhas perguntas aí, né, mas me oportuniza falar que, dentro dessa área, a gente está falando muito renováveis, geração, né, nós temos um campo muito vasto para o pessoal da engenharia, né, e focando aí, especificamente, talvez, engenharia de energia, mas como eu comecei essa live falando para vocês, todas as engenharias, né, desde a computação, que pode parecer que não está muito relacionada diretamente, então, internet das coisas, machine learning, outros, né, outros nichos aí de estudo, eles são fundamentais justamente para quê? Para modernizar esse uso da energia e, principalmente, para o uso de dados de forma positiva, né, e não basta você pegar alguém que trabalhe com dados sem que essa pessoa tenha o conhecimento do que fazer, o que que eu quero com esse dado, né, então, o engenheiro de energia, ele tem um papel, assim, muito importante nesse aspecto, tá? Bom, eu também acho, assim, que em termos de absorção, né, desses profissionais aí, a gente tem, seja setor público, seja setor privado, são, cada um deles tem a sua possibilidade de absorção desses profissionais, como a gente já tinha visto anteriormente, né, são profissionais que vão tomar decisões, né? Bom, e voltando à questão do COVID, eu acho que a gente nunca antes, assim, foi tão claro para a gente que um momento de crise, um momento de dificuldade, ele tem que ser visto como um momento de oportunidade. Eu acho que o COVID trouxe para todos nós, que talvez alguns ainda não tinham despertado para isso, que a dificuldade, quando existe, ela faz com que a gente busque uma oportunidade, e ninguém melhor, né, puxando a brasa para o nosso lado, do que os engenheiros aí para buscarem essas soluções, quando tudo parece estar aí meio que perdido, ou quando as dificuldades são muito grandes. Então, eu vejo aqui, as pessoas tomaram consciência, nesse período do COVID, da importância da ciência e da tecnologia. Isso é muito importante, porque a gente trabalha com tecnologia, nós trabalhamos com pesquisa, então, o engenheiro de energia, ele tem que, ele vai ter, e já está tendo, engenheiros como um todo, uma demanda, nesse sentido, da inovação, do uso de novas tecnologias. Claro que isso aí demanda o quê? Novos modelos de negócio, novas oportunidades para que você aloque esses profissionais em pontos aí estratégicos que vão gerar outros produtos, outras oportunidades, outras respostas para a sociedade. A sociedade em geral, os países que mais têm sofrido com poluição, eles se viram aí numa situação muito positiva em relação à poluição com o período do COVID. Menos pessoas circulando, menos veículos circulando, uma retração, evidentemente, da produção, porque muitas fábricas tiveram que reduzir a sua produção, e isso também afeta a questão das emissões de gases poluentes, mas a sociedade viu quão importante é termos soluções para esses problemas, como é importante você ter uma qualidade de vida nesse caminho, né? Então, eu acho que isso foi um fundamental. Outra questão, assim, segurança de dados, né? Segurança do uso desses dados para que se tomem decisões adequadas, né? Então, isso também é uma questão muito importante. Eu acredito e tenho, tenho, que tenho visto, né? É que existem muitas oportunidades e oportunidades para aquela, aquele profissional que está disposto a mudar, para aquele profissional que está disposto a ter flexibilidade, né? Para aquele profissional que está disposto a se adaptar a novas realidades, a novas tecnologias, a novas oportunidades, né? E não ficar aí dentro da caixa só pensando naquelas soluções tradicionais, ah, porque o sistema sempre trabalhou dessa forma, mas agora ele não está mais trabalhando dessa forma, agora a gente tem muita geração distribuída no sistema, agora o consumidor, ele assumiu o controle do que ele produz, só que ele está injetando energia na rede, aí essa energia pode ser um problema, mas, de novo, é uma oportunidade de oferta de serviços, de você cobrar por a venda desses serviços, de você criar oportunidades de serviços ancilares no sistema, e isso demanda o quê? Mudar a maneira como a gente pensa, né? Ah, mas não pode vender energia, não pode agora, mas a Agência Nacional de Energia Elétrica, ela está aí para isso, e ela tem uma equipe que, vamos ser sinceros, é uma equipe muito competente, de pessoas que estão analisando situações para a mudança. Então, os próprios editais de projetos estratégicos, a Resolução 482 da micro e mini geração, que depois foi alterada para 687, ela é uma resolução que foi decorrente de um projeto estratégico da Agência Nacional da Energia Elétrica de geração solar, fotovoltaica, né, e que culminou também com a questão do biogás e outras fontes renováveis que eles foram tendo anteriormente. Então, as coisas mudam e a gente tem que estar preparado para isso, esse é o segredo. Houve uma mudança significativa com a relação em relação ao COVID, novas maneiras de você trabalhar, de você buscar as soluções para problemas de forma muito mais rápida, a gente está vendo o exemplo das vacinas, não dá mais para ficar pensando, aquele engenheiro pensando, poxa, agora eu vou fazer o projeto, vou sentar, eu vou ver, as coisas demoram, não, as coisas são para ontem. Então, a gente tem que ter uma rapidez na tomada de decisão e uma rapidez e uma consciência da importância que um edital de um leilão de fontes de energia que agregue em fontes renováveis, de um edital para um leilão lá de frotas de ônibus ou de veículos que integre nele veículos e mobilidade elétrica é importante e não é para amanhã, não é o amanhã, o amanhã é hoje já, já estamos vivendo o amanhã agora. Antes da gente voltar para a nossa lista, temos mais perguntas dos espectadores. A pergunta do Diego agora é relacionada à questão das termoelétricas serem mais sustentáveis que foi a pergunta anterior do Leonardo, professora. Então, ele fala o seguinte, o que dizer das tecnologias de captura e armazenamento de carbono e ou uso de biomassa no âmbito da pergunta do Leonardo? Biomassa, o Brasil tem, como eu disse ali, em torno de 8% ou 9% da produção de energia elétrica a partir de biomassa e a nossa matriz também tem esse percentual um pouco mais talvez de biomassa. Então, você utilizar biomassa para essas gerações térmicas, porque o que acontece na térmica? Você tem uma reserva girante ali. a usina térmica ela tem as suas vantagens no sistema. Então, essa inércia que a gente tem ali é muito importante para a estabilidade do sistema em vários pontos. É importante para que nós também evitemos o acúmulo de material orgânico que está produzindo metano. Então, o metano ele é extremamente agressivo. Então, você tem que utilizar, por exemplo, geração com dejetos de animais, aproveitar essa casca de arroz que pode ficar aí no tempo, aproveitar esse bagaço de cana, que são, assim, os grandes exemplos que a gente tem, e temos outros aí, aproveitamento do lixo para a utilização para a geração de energia e para a redução aí da emissão desses gases de efeito estufa é no meio ambiente. Isso aí envolve toda uma cadeia produtiva interessante e que começa a agregar valor, valor na geração. Então, aquela usina que está produzindo energia limpa, que está reduzindo a emissão de carbono, que está tendo créditos aí de carbono, que está sendo uma empresa mais sustentável, preocupada com o ambiente, ela tem que ter um selo, um selo de sustentabilidade associada a ela, e isso vai fazendo com que outras empresas agreguem valor tanto a sua geração quanto os produtos que são produzidos a partir desses sistemas. Bom, professora, e a respeito da pergunta do Carlos Mello, de Curitiba, o fechamento da Ford soou como sinal de alerta para a transição na mobilidade elétrica. Na sua opinião, quais profissões imediatas seriam geradas para suprir essa defasagem tecnológica no Brasil? Desculpa, que ficou meio falhou aqui, então, eu estou lendo. Fechamento soou um sinal de alerta para a transição. Soou, soou, de fato, soou. Embora fechamento da Ford fizesse parte de um plano já de reestruturação da empresa, ele mostra aí que se a empresa está pensando nessa reestruturação, obviamente que outros modelos ela está buscando, outras formas de se manter no mercado ela está buscando. Bom, as profissões imediatas ali que seriam geradas para suprir essa defasagem tecnológica no Brasil. Seria o fato de que nós não termos essa montadora, então, ao invés da gente trazer mais montadoras e trazermos inclusive montadoras que produzam veículos elétricos, a gente está perdendo uma montadora, né? Então, eu entendo que o Brasil precisa se preparar com profissionais que vão dar o suporte para esse tipo de tecnologia que está entrando fortemente nos demais países e que aqui no Brasil eu enxergo como um crescimento quase como da energia solar quando nós tivermos mais pontos de recarga e consequentemente esse preço da bateria que já foi anunciado baixar e o preço do veículo elétrico baixar como aconteceu com os módulos fotovoltaicos que no início todo mundo dizia não, eu jamais vou produzir energia elétrica na minha casa que é caríssimo, é caríssimo. Outros diziam ah, mas você está produzindo energia limpa com o sol mas tem a questão do silício que está sendo extraído ah, mas tem a questão de que para extrair o silício estão usando usinas térmicas a carvão ou a gás natural em outros países tentando depreciar essa geração que é limpa e não tem como a gente fugir dela a questão toda é a gente ter uma matriz energética que produza essa energia de forma limpa e esses profissionais eles têm que estar preparados então se vocês olharam assim é todo nível nível técnico nível de ensino mesmo para as escolas entrando com essa questão de sustentabilidade níveis técnicos Senai preparando profissionais que vão atuar num nível um pouco mais elevado do que aquele simplesmente que vai lá se a gente for pensar no carro combustão que vai só abastecer o carro esse aí vai perder o emprego independente da Ford ter saído ou não aqui do Brasil quando os veículos elétricos entrarem a gente vai perder esse emprego daquele cara que está no posto que vai abastecer o carro porque grande parte do abastecimento desse carro se dá na residência então a gente vai ter muito pouca pessoas necessitando estar ali fora do Brasil a gente sabe que até nem existe mais essa função então esse profissional tem que estar preparado essas pessoas que trabalharam lá na Ford são pessoas treinadas treinadas há quanto tempo na montagem desses veículos treinadas em trabalhar com uma tecnologia que eu diria para vocês ela está aquém do que o mundo usa os nossos carros eles não são carros que tem tecnologia de alta qualidade a gente tem baixíssima qualidade nos nossos veículos e esses profissionais que estavam trabalhando nessas montadoras trabalham dentro desse nicho então eles têm que estar mais preparados para uma tecnologia mais avançada para equipamentos que vão te dar resultados aí de como trabalhar com esses veículos muito provavelmente alguns possam sair e trabalhar com gestão de energia gestão de energia de abastecimentos ou trabalharem com frotas de veículos compartilhados mas esse profissional ele tem que ter um nível de escolaridade um nível de preparo para isso então essas essas isso é o que eu enxergo portanto profissões profissões você ter mais a questão da mobilidade compartilhada você ter pessoas que estão então como motoristas de Uber enfim que a gente diz ah isso não é uma profissão não mas é uma profissão né porque você precisa ter essas pessoas para poder atender um mercado que está deixando de ter aquele carro aquelas famílias que estão deixando de ter dois três carros na garagem para ter no máximo um e usar muito essa mobilidade compartilhada veículos autônomos daqui a pouco a Ford começa a produzir veículos autônomos eu não vou precisar nem do motorista mas eu preciso de pessoas capacitadas para trabalharem com esse veículo autônomo pessoas capacitadas para trabalharem com a localização de onde está esse veículo para identificar respostas rápidas aí para esse novo modelo de negócio né então é por aí é por aí os caminhos aproveitar o momento aqui só para dar um recadinho do Luiz Miranda vamos dar voz e vez ao jovem no setor energético preencho a pesquisa aberta na plataforma EnergiC eu convido todo mundo a entrar lá dar uma olhada no projeto do pessoal do EnergiC eu não sei falar direito desculpa gente conhecer um pouco da proposta deles é bem legal e eu convido todos entrarem lá beleza é uma pesquisa muito interessante pessoal que é uma pesquisa para tentar determinar tentar mostrar qual que é o perfil do jovem no setor de energia então é muito importante vocês que estudam ou que trabalham mesmo que já não tenham feito o curso de engenharia de energia mas que trabalham no setor de energia frente à pesquisa porque vai ajudar a gente ter uma noção de qual é o perfil do jovem na energia bom agora eu quero falar um pouquinho professora sobre as mulheres na engenharia existem oportunidades específicas para mulheres cis, trans cis ou trans na engenharia olha eu acho o seguinte engenharia para todos e todas independentemente de cor raça sexo orientação sexual não importa o que a gente precisa é de pessoas que gostem de engenharia que gostem de sofrer um pouquinho a gente sofre na engenharia também porque é um trabalho pesado é um trabalho que exige você estar sempre atualizado você estar sempre buscando soluções para problemas você não está se beneficiando de uma solução que chega para que você trabalhe nela não você tem que criar uma solução para problemas então a gente precisa de pessoas que gostem da profissão de pessoas que estejam sejam preparadas e aquelas que não estão preparadas mas gostam da profissão que busquem um suporte porque aí a gente tem apoio psicológico a gente tem coaching a gente tem várias ferramentas hoje que tiram aquela frustração da pessoa que talvez não tenha sido preparada para esse meio mas ela gosta ela gostaria de trabalhar mas ela acha que talvez ela não consiga talvez seja muito difícil mas isso está na cabeça então a gente precisa de pessoas que gostem de pessoas inteligentes que se comprometam com o trabalho que tenham essa coisa de buscar soluções e pensar rápido e isso não depende de sexo de cor de raça de nada somos todos seres humanos então a engenharia ela está aí em todos os seus níveis apta a qualquer profissional qualquer profissional e de qualquer característica que a gente tem eu acho que não temos assim algo específico se a gente disser algo específico a gente vai estar ferindo uma ou outra categoria uma ou outra situação eu acho não sei na idade que eu estou assim o que vier a gente faz tem condições de fazer tudo claro que à medida que você está ficando mais idade já é mais difícil subir lá numa torre eólica para fazer a manutenção não é mais para mim fazer isso mas se eu fosse jovem independentemente de ser mulher estaria trabalhando nisso inclusive nós temos a rede de mulheres da energia solar a rede MESOL que eu convido todos a procurarem nas plataformas digitais a professora Luciane faz parte é uma equipe bem bacana a mulherada agitando no setor solar então ainda nesse papo sobre mulheres na engenharia bom eu tive a minha filha durante a pós-graduação acredito também que seja um relato pessoal teu professora Luciane eu queria que tu pudesse falar para essas mulheres que estão retornando da licença maternidade ou que estão ainda licença maternidade o que elas podem esperar do mercado como é que elas poderiam se articular porque é um momento mais delicado mas que a gente precisa de uma certa orientação exato eu acho que maternidade está sempre acompanhada com a culpa a gente está sempre culpada culpada porque não ficou o tempo certo culpada porque eu estou aqui na live e as filhas não sei onde estão se estão olhando televisão se estão jogando em excesso a gente está sempre com culpa e quando você retorna da licença maternidade essa culpa ela aumenta mais ainda porque é dificílimo separar-se do bebê quando a gente retorna eu tive duas filhas e aconteceu nos dois casos eu já estava trabalhando no primeiro inclusive estava fazendo doutorado na época da minha filha mais velha e é muito difícil é uma dor que chega a ser física é uma coisa assim absurda você se separar naqueles primeiros dias então o que eu acho importante é esse preparo psicológico a gente tem que tem que estar com a cabeça boa para que primeiro você entenda que a culpa vai existir sempre sempre não é só quando volta da licença é quando tem um congresso é quando você tem que parar tudo para preparar uma palestra para preparar uma aula e muitas vezes é num momento que não podia o filho queria mas é o trabalho então isso é muito complexo você criar assim uma ter uma rede que ter desse suporte na volta é importante então claro a gente sabe que é muito deficiente a questão de creches de escolas a gente precisa de segurança a gente está ainda muito atrasado em relação a outros países muito mesmo e isso afeta drasticamente grandes profissionais que às vezes não não entram não encaram uma profissão preferem ficar cuidando dos filhos com o seu mérito porque tem medo porque não tem condição de deixar o filho num local porque é inseguro porque enfim é muito longe é muito distante porque tem um patrão que não entende essa situação de que ela tem que amamentar ou de que ela precisa flexibilidade de horário exigir de uma mãe que recém saiu da licença maternidade uma inflexibilidade de horário é uma violência porque tem horas que tu precisa estar lá e isso vai ajudar naquela pessoa a estar mais segura de si então buscar uma conversa um diálogo se é um emprego que não é público como o meu caso né então você tem que buscar esse diálogo no meu caso a gente tem os seis meses de licença maternidade né a gente tem um entendimento melhor temos aqui na universidade de creche dentro da própria universidade então pra mim isso foi muito bom na época minha filha lançou mão dessa creche que era quase do lado da onde eu estava trabalhando então era muito bom dava aula no intervalo eu conseguia ir lá amamentava voltava eu conseguia ver olhar por uma janelinha isso dá uma segurança pra gente né agora assim outra coisa não exigir por isso que a cabeça é fundamental que o rendimento vai ser nos primeiros dias ou meses ou semanas ali que você retornou do mesmo ritmo que era antes se ficou quatro ou seis meses ou até mais dependendo se a gente junta férias você fica quase um ano talvez fora dessa realidade vivendo uma completamente diferente então quando você volta fica aquela sensação poxa o que que eu perdi eu não tô conseguindo dar conta eu tô cansada e isso faz parte então esse primeiro início faz parte bom pra quem tá voltando né e é novo e é nova né aquela mãe nova eu fui mãe nova relativamente nova sei lá 28 anos dá pra dizer que ela era nova né e depois eu fui mãe com 40 anos então quando eu fui mãe com 28 29 anos eu ainda não tinha não tinha terminado doutorado ainda eu ainda não tinha aquela rede de colegas de alunos de que girassem a máquina quando eu voltasse então quando eu voltei eu tive que retomar tudo de volta eu tive que me esforçar pra fazer um doutorado e foi um período complexo difícil eu cheguei a pensar em depois de fazer o doutorado nem seguir na linha de pesquisa porque o cansaço físico e mental era muito grande mas daí a gente foi indo vai indo e a gente vê que a gente consegue dar conta e quando eu fui mãe com 40 anos eu tinha todo um suporte já eu 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 acho que quando eu fui mãe com 40 eu já era pesquisadora PQ2 do CNPQ então já tinha passado por essa fase né eu já tinha alunos que a gente conseguia ter uma interação bem melhor porque eu já sabia orientar né quando lá no início termina o doutorado ainda não sabe orientar tô falando da vida acadêmica aqui né então eu não senti muito esse baque lá quando eu voltei com 40 anos assim eu tive outros problemas também de saúde da minha filha mas eu não senti muito porque eu já já era mais velha e já tinha criado um lastro pra quando eu voltar as coisas não terem assim uma variação muito grande mas ela ocorre né então lá no início da minha carreira foi difícil foi né tive que criar esses laços então você tem que trabalhar muito a cabeça no meio privado eu sempre trabalhei no público né no privado a gente sabe que tem exigências muitas vezes que complica talvez um pouco mais né ou talvez até tenha flexibilidades porque daí você não tem talvez que ter o quantidade mínima de artigos o artigo qualizar e toda aquela exigência que a gente como pesquisadora e professora enfim a gente tem pra estar aqui pra estar numa pós-graduação pra ser uma pesquisadora pequena de CNPG você tem que ter indicadores né que reflitam essa produção e isso é uma exigência muito pesada então daqui a pouco quando você chega e você vai trabalhar e gerenciar pessoas e tal você tem aquele trabalho fez aquele trabalho cinco horas da tarde seis horas terminou volta pra casa o nosso de pesquisador não termina cinco da tarde né oito e pouco ele tá ocorrendo ainda e meia noite ele vai ocorrer e num sábado ele vai ocorrer e a gente tá sempre sempre carregando isso portanto é um um caminho complexo mas é possível estou viva sobrevivi as duas gestações não é e as filhas já estão grandes e é difícil mas é possível então uma rede que te ajude uma rede também de pessoas confiáveis que às vezes você precisa tem uma reunião é ó chegou a ajuda antes da live né e a gente tem uma reunião e precisa e não tem a creche ou não é no horário poxa eu preciso ter alguém que me dê esse suporte ter pessoas confiáveis aprender a pedir e a aceitar a ajuda às vezes as pessoas dizem que vão nos ajudar e a gente não quer enfim não quer incomodar a gente tem que tem que conviver nesse período porque depois passa esse período de criança menor passa depois elas ficam grandes e independentes a gente sente saudade né e quer ter outro esquece tudo né é isso aí muito obrigado prof pela resposta antes da gente seguir agora para para o final das nossas perguntas tem uma pergunta aqui dos nossos espectadores do Noren Agency de Curitiba do João ele perguntou o seguinte prof a que velocidade a professora acredita que as tecnologias de gestão de armazenamento e demanda de energia para residências chegará no Brasil para um mercado mais popular olha a gente sabe que as baterias de lítio são baterias caras hoje a gente sabe que baterias hoje de lítio exigem aí empresas que façam um sistema de gerenciamento desse armazenamento e isso não é trivial e tudo isso está embutido nesse custo nesse preço nós sabemos que o Brasil está ainda muito aquém em relação a essa produção industrial de baterias nós precisamos ter empresas locais indústria local para isso mas o ponto positivo que eu vejo é que quando todas essas formas aí começam a surgir e a gente vê assim muita geração solar e muitos clientes dizendo poxa por que eu não posso ter uma bateria em casa para quando faltar energia porque quando falta energia né se você não tem bateria em casa o o o módulo fotovoltaico é desligado ele não vai abastecer a sua casa hoje ainda a legislação não está permitindo que se quer que eu tenha bateria eu também use essa bateria né então os sistemas de proteção tem que avançar a legislação tem que avançar para que nós possamos ter isso tudo isso está andando junto não não há um prazo né para te dizer assim ah quanto tempo essa tecnologia de armazenamento mais popular vai chegar eu acredito que nós tenhamos assim um crescimento uma mudança muito forte no país nos próximos dez anos então a gente pode colocar assim que a partir de 2030 nós tenhamos aí já um perfil bastante diferente porque por exemplo os projetos de armazenamento estratégico da ANEL estão finalizando agora esse ano no máximo ano que vem isso traz um feedback para a ANEL muito forte ela já está com audiências públicas aí com busca de informações com o público para que haja uma mudança e quando um elemento desses muda todos os outros vêm junto então quando você tem uma maior participação aí de permitir armazenamento os preços acabam caindo porque vem mais empresa mais indústria a própria bateria já tem a notícia de que vai baixar muito mais o preço do que está baixando a gente tem aí eu acho que nos últimos 10 anos as baterias reduziram 80% do seu valor então uma coisa muito significativa né dessa redução e aí então você vai ter uma participação mais popular eu diria à medida em que novos modelos também de negócio porque hoje não é mais por uma questão de ter segurança de fornecimento de energia em casa mas se eu puder transacionar a energia se eu puder comprar energia por um preço vender energia por outro se eu puder oferecer e participar do mercado de serviço ancillar se outros agentes que não as distribuidoras puderem participar do mercado de energia como um agente armazenador um agente agregador né um agente operador nesse sistema de distribuição aí então se torna muito mais vantajoso e muito mais visível o efeito positivo do armazenamento consequentemente isso cresce micromobilidade mobilidade a partir de bicicletas de scooters são baterias que são baterias que você troca swap de baterias então isso é um elemento que vai crescer bastante isso ajuda a popularizar então é uma questão de sairmos desse momento conturbado que o mundo todo enxerga de termos um direcionamento de planejamento energético eu acredito que a partir de 2030 a gente tenha uma situação bem mais positiva em relação ao armazenamento então a Letícia da PUC de Minas fez a pergunta quais as tecnologias poderiam permitir a prezibilidade e segurança de geração das usinas hidrelétricas da fio d'água e principalmente PCHs e CGH no Sistema Interligado Nacional é você tem que ter aí modelos de previsão de geração que sejam modelos avançados modelos que possam nos dar um retorno mais adequado modelos que levem em conta a especificidade de regiões e não um mix aí por do submercado geral que aí a gente acaba tendo uma visão mais macro e não tão focada nesses sistemas não vamos esquecer que usinas a fio d'água a gente tem usina de madeira é considerada usina fio d'água é um reservatório muito pequeno ali e você tem uma variação muitas vezes de mais de 3 mil megawatts você tem essa variação muito drástica de potência quando você tem essas vazões do rio que mudam muito ao longo do ano então num período está transportando seis no outro está transportando a metade então essa é uma previsão quase que mais fácil de ser feita não é aquela previsão que ocorre ali no tempo real mas a ação do tempo real que a gente consiga ter essa previsão melhor agregando modelos meteorológicos agregando modelos aí que incluam não só séries temporais mas outras tomadas de decisão aí que que envolvam ações mais em tempo real essas são as tecnologias que que a gente imagina aí que vão auxiliar nesses sistemas né cada vez equipamentos e métodos aí que possam operar com tomadas de decisão em tempo real perfeito então professora Luciane para a gente fechar esse nosso encontro hoje eu pensei em algumas dicas né o que diria para os alunos de graduação que ainda não tem experiência estão almejando oportunidades profissionais onde é que eles poderiam cadastrar o currículo quais as plataformas relevantes para procurar uma vaga ideal e também se poderia nos indicar um livro ou um filme sobre o tema que nós estamos debatendo Bom com relação aos alunos eu acho que esse aluno jovem que está entrando no curso esses alunos jovens aí que também muitas vezes nem sequer colocaram um pé na universidade eu porque porque teve a pandemia eu o semestre passado eu dei uma aula para uma palestra para o curso de introdução a engenharia os alunos muitos não conhecem a universidade não eles foram lá fizeram a matrícula e depois eles não foram mais eles não sabem não conhecem não conhecem o professor que estava dando aula para ele para eles eles nunca viram ele ao vivo não é então esses alunos eles têm que se animar porque isso é um momento complicado que nós estamos passando mas nós vamos superar e a quantidade a demanda por esses profissionais vai ser grande eu sempre sugiro indico para os alunos procurem engajar-se em pesquisas procurem quando entrar na universidade não é assim lá no sexto semestre me deu vontade de fazer pesquisa não é assim entrou no primeiro semestre tem que ser rápido no segundo se não conseguiu nada tem que ser nesse terceiro depois depois tu perde muitas vezes o timing não quer dizer que o aluno do terceiro quarto quinto sexto não vai ter contigo claro que vai mas ele vai concorrer com outros que estão entrando e aí é mais difícil às vezes ele conseguir porque os professores têm uma limitação física e da quantidade de alunos que a gente pode orientar então no início é muito bom porque você vai se preparando ah mas eu não tenho experiência nenhuma a vida toda fiquei ali sempre jogando meus joguinhos e tal fiz o Enem e passei para Engenharia agora o que eu vou fazer nem trabalhei com Lego com robótica com essas placas de aquisição nunca vi isso como é que eu vou ajudar numa pesquisa o aluno que entra cedo ele é preparado ele tem oportunidades porque lembrem os professores têm redes de contato grandes com empresas com ex-colegas com alunos né ex-alunos a gente cria uma rede que hoje tem alunos no ministério hoje tem alunos fora do Brasil trabalhando com vários em vários locais e pode a partir daí você ter uma oportunidade para aquele aluno que você conhece bem que desde o início está trabalhando contigo bom aquele aluno que perdeu esse timing está no sexto sétimo semestre entra do mesmo jeito busca pesquisa porque o professor vai enxergar a gente é treinado para isso a gente enxerga o potencial e pode indicar para uma vaga do estágio porque esse aluno já está mais perto do estágio então a gente já começa a ter um radar de onde esse aluno poderá estagiar pegando o gancho do estágio façam estágios extracurriculares ao longo do curso isso é importante a prática ela não tem o que supere a prática você pode ler um livro inteiro estudar na ponta da língua o professor dar a melhor aula teórica a prática ela é fundamental então eu acho bem importante isso vocês me falaram também das plataformas quais as plataformas bom currículo látis é a senhora concur todo aluno que entrou ele tem que ter o currículo látis isso aí é fundamental porque a maior parte dos editais no Brasil exige o currículo látis de todos os participantes da pesquisa então muitas vezes tu pega um aluno que nem sabe o que é o currículo látis até ele pegar o jeito e tal e ele está lá no meio do fim do curso tem que ter ah mas eu não tenho nada para colocar como que não né vamos colocar o que a gente tem não temos que mentir o currículo a gente não mente né tem pessoas que fizeram isso em alguns momentos aí do país né mas nós não mentimos no currículo então você vai colocar qual é a sua formação lá do ensino médio qual é a sua formação em termos de informática se teve algum curso ou não se fez algum trabalho voluntário ou não qual é o seu hobby ah não tem não tudo bem vai ser construído né eu me lembro que quando eu era aluna eu olhava assim o currículo do professor que me orientava no na graduação e eu dizia meu Deus jamais nunca o que que é isso isso é absurdo e a gente vai construindo não é que seja absurdo não é que ele tinha o currículo melhor ou o que hoje eu tenho o currículo com mais páginas é a vida que vai fazendo então você tem que ter LinkedIn LinkedIn eu sugiro pra todos plataforma de rede social super importante onde as empresas onde você tem assim uma conversa mais séria aonde você se liga com pessoas que estão ligadas com outros profissionais do mundo todo aonde você tem contato e oportunidade de assistir lives de fazer assistir workshops webinars inclusive cursos que muitas vezes são grátis então o LinkedIn pra mim é uma plataforma de alto nível né eventualmente as pessoas hoje assim degringolam alguns começam a falar de político mas em geral eu acho que ela é muito profissional e é o que a gente quer dessa plataforma né acho também que nada desmerece você ter redes sociais redes sociais como Instagram Facebook enfim porque essas plataformas as empresas também usam porque elas vendem o seu produto então você vai lá ver a BB tem Facebook tem Instagram e às vezes ela tem webinar às vezes ela tem algum curso às vezes ela tem uma palestra e ela tá colocando isso nessas plataformas então você começa a ficar atualizado do que tá acontecendo no mundo tendo uma visão profissional do uso das plataformas né e também depois o uso pessoal mas é bem importante isso e ter nós somos professores aqui a gente busca né ter os números todos ali o course ID plataformas né o Publons Web Science enfim então acho que os alunos também é só uma questão de buscar o currículo do professor olha lá o currículo do professor ah eu vou fazer um parecido o que é esse course ID vou criar o meu número e tal e com isso ele tá inserido no meio mais fácil de ser encontrado e de encontrar oportunidades e por fim ah vocês me pediram uma sugestão né mas como é engenheiro a gente sempre em vez de sugerir uma coisa só vou sugerir duas de cada uma das categorias tá então quem gosta de uma coisa quem gosta de outra bom com relação a livro eu peguei um livro que é da área técnica e o outro livro que eu acho muito bacana de ler que é o livro do futuro é das chiques não sei se vocês conhecem chiques nome chique mesmo o futuro é das chiques né como construir agora cidades humanas H né então cidades C H humanas criativas inteligentes e criativas e sustentáveis isso é que é ser chique então ser chique não é nós andarmos de salto alto e mostrarmos assim uma realidade que nós não temos ser chique também é andar de salto alto mas ser chique é você ter essa visão né de morar numa cidade que é humana inteligente criativa e sustentável esse livro foi lançado ano passado 2020 então é super atual ele é da ele é do Instituto Brasileiro de Cidades Humanas Inteligentes e Sustentáveis e ele é um livro que tem vários autores e tem vários tópicos ali dentro então acho muito bacana nessa área e o outro livro técnico que eu gosto muito que é de um professor que é meu conhecido que é o professor Lineu Belico dos Reis da USP livre docente lá na USP é Energia Elétrica e Sustentabilidade Aspectos Tecnológicos Socioambientais e Legais tá então se eu posso colocar depois no chat ou eu mando depois pra vocês essas indicações tá e com relação a filmes né eu peguei um que eu gosto demais que é A Batalha das Correntes né o Current War que ele trata né da história ali daquela guerra das Correntes Corrente Contínua Corrente Alternada com atores famosos aí o Thomas Edison é o ator que fez o Senhor Fantástico né o Doutor Fantástico então assim é muito muito legal o filme ele conta com a a batalha entre o Thomas Edison né que queria que a eletrificação quando surgiu ela fosse em corrente contínua e o Westinghouse que estava então investindo na geração alternada e que acabou se ligando depois com Tesla e aí vocês sabem né conduziu o mundo para a distribuição de energia e a transmissão de energia em corrente alternada o filme é muito bom ele não está no Netflix mas vocês encontram em outras plataformas e o outro é o Menino que descobriu o Vento que é um filme muito bacana esse está na Netflix né é um eu assisti a palestra do desse desse personagem né que fez do personagem não da pessoa mesmo que inspirou o filme né eu assisti uma palestra dele e é uma pessoa fantástica a história é incrível né não tinha condições de ir para a escola ficou estudando numa biblioteca e a partir dali ele estudou num livro técnico que ensinou para ele como produzir um aerogerador né de de fundo de quintal vamos dizer assim e isso conduziu uma mudança completa na comunidade dele então eu acho que é um livro muito bacana um livro não um filme muito bacana então eu deixo essas duas essas quatro indicações aí para vocês e e agradeço aí a oportunidade então vamos partir para o final da nossa live eu quero agradecer a presença da professora da Bibiana também agradecer também aos nossos patrocinadores aos apoiadores a BMR Associação Brasileira de Microredes e vou deixar agora a palavra para a Natália para fazer as nossas finalizações eu também gostaria de agradecer a professora a presença também do Esplan de Amasco acho que vai ser um projeto muito interessante eu quase tenho certeza que eu vou conferir eu quero agradecer também a UNE a União Nacional dos Estudantes de Energia que a gente fez uma parceria e também a EnergyC né então gente não esqueçam de dar uma olhadinha lá na página da EnergyC no Instagram e responder a pergunta para a gente ter uma noção do qual o perfil do jovem na energia bom muito obrigada professora muito obrigada Bibiana se quiser finalizar Bibiana dando um recadinho sim então queria agradecer o pessoal do Papo Energético Natália Vilmara professora Luciane que prontamente nos respondeu e participou dessa live com vários assuntos bem bacanas acho que o pessoal aí demonstrou pelos comentários que gostaram bastante fiquem de olho então a gente vai ter a nossa próxima live aí no final do mês com a doutoranda Ana Paula Zanatta ela vai falar com o pessoal da ABB sobre proteção em sistemas elétricos de potência então tem bastante coisa bacana e acompanhe nossas redes sociais aí obrigada pelo espaço Obrigada pessoal semana que vem tem mais Papo Energético Obrigada obrigada a todos boa noite boa noite gente até mais tchau tchau tchau